Olá meus amigos, vamos lá, deixa eu me ajeitar aqui, vamos lá que vida de manobrador não é fácil não, vida de manobrador é poeira, é lama, é barro, é terra Vou até mostrar aqui pra vocês logo no início desse vídeo aqui, gente, olha, isso aqui é o nosso escritório Nós estamos aqui fazendo um pouquinho do trabalho aqui agora E eu tô parando aqui exatamente pra mostrar pra vocês que o manobrador é dessa forma, né? Tem o seu escritório, seja na giratória, na retroescavadora, na mini carregadora, pá carregadora, qual for o equipamento, é o seu escritório Mas gente, vamos lá rapidinho gravar aqui pra vocês, pra que nós possamos ganhar tempo e pra que nós possamos resolver de logo a sua vida, nossa vida Pra que tudo fique mais fácil a partir de agora no nosso atendimento Por quê? Se você está assistindo esse vídeo é porque você está interessado em fazer a formação de manobradores, operadores de máquinas leves e pesadas Seja no Brasil, seja em Portugal, seja na França, seja na Irlanda, na Suíça, Luxemburgo, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Angola ou qualquer um desses outros países O Cefomp Treinamentos já ministrou treinamentos para pessoas de 18 países, tá? Você pode olhar aí as bandeirinhas aí do lado aí E o Cefomp é a única escola do Brasil com base aqui em Portugal Então, como é que eu vou tentar explicar isso aqui de uma forma clara, de uma forma rápida e de uma forma direta Primeiro, eu preciso que você me dê alguns minutos, tá? Porque se realmente você está interessado em fazer uma formação com qualidade, com proficiência E que vai te dar realmente um gabarito, né? Como é que eu posso dizer assim? Epa, tá aí uma formação que eu fiz que valeu a pena Então, tá aqui Então, eu preciso que você me dê alguns minutinhos aí Para eu poder passar aqui todas as informações Para início, vamos na ética e vamos na transparência Por que isso, gente? Muitas pessoas estão querendo fazer a formação conosco de diversas nações Não é apenas Brasil, não é apenas Portugal Nós temos brasileiros em diversas nações Portugueses em diversas nações E essas pessoas, elas querem fazer a formação E elas querem saber se a empresa existe, se a empresa não existe Se é laranja, se é falcatrua ou não Tá aqui, ó A empresa Brasil e a empresa Portugal É só você pegar, printar a tela, copiar O CNPJ, o KINAI, copia e joga no Google E você vai ter todas as informações relacionadas à empresa Cefomp Treinamentos Então, deixando bem claro Que você não está fazendo uma formação em uma escola da esquina Você está fazendo uma formação em uma escola internacional Com emissão de certificação internacional Então, deixar isso aqui bem claro Para que nós possamos entender E se você está assistindo Conforme eu falei, é porque você está interessado Por quê? Talvez você já é um profissional Que já exerce a função como manobrador E ainda não possui a certificação Se eu pegasse meu WhatsApp aqui agora Eu ia te mostrar Acabamos de receber um contato de uma pessoa aqui Na nossa hora de almoço Que falou assim Olha, eu já trabalhei há muito tempo com as máquinas Só que eu ainda não tenho certificado Tem muitas pessoas que trabalham Mas ainda não são certificados Outras pessoas são aquelas que querem ser inseridas Querem trabalhar Querem aprender a manobrar Operar uma giratória Uma retroescavadeira Uma pá carregadeira Outras pessoas são os técnicos de segurança do trabalho Que querem ter proficiência Ou seja, querem ter domínio Nessa área da parte operacional De máquinas leves e pesadas E enfim, essa formação é destinada A todas as pessoas que querem aprender Uma nova profissão Talvez você está fadigado Cansado Estressado Já não aguenta mais o seu serviço Já não aguenta mais o seu trabalho Daí, uma ótima oportunidade Para você fazer essa formação Juntamente com o CIFOM Internacional Escola do Operador Conforme eu havia dito Mais de 15 nações Já foram alcançadas Com a nossa certificação internacional Brasil, Venezuela, Colômbia, Cabo Verde Portugal, Guiné-Bissau, Angola, São Tomé França, Espanha, Ucrânia, Nigéria Moçambique, Luxemburgo, Irlanda Senegal, Índia e Argélia E continua A cada dia que passa Nós estamos recebendo mais e mais acessos De pessoas ao redor deste mundo Então você está fazendo uma formação Com uma escola internacional E detalhe A única A única do Brasil Se você está assistindo do Brasil Você está tendo o privilégio De fazer uma formação Na única escola do Brasil Que emite certificado internacional Agora, por que se tornar Um manobrador de máquinas? Porque no Brasil Você vai ganhar um salário De R$2.400 a R$4.000 Aqui em Portugal De R$800 a R$1.300 Na Espanha R$1.300 a R$1.800 Na França R$2.200 a R$3.000 Cada lugar tem uma base salarial Eu não vou entrar em detalhes aqui Mas é só para que você possa entender Que ser manobrador de máquinas em obras É uma excelente profissão Para aqueles que querem trabalhar Na terraplanagem Na construção Na pavimentação Nas vias É um tipo de equipamento Que vai te render Bons ordenados E o melhor Você não precisa ter Bacharelato Licenciatura Doutorado Nada Você precisa saber ler E escrever Para que você possa fazer As suas avaliações Que é exatamente aqui Você precisa ser maior de 18 anos Saber ler e escrever Não é necessário Carta de habilitação Condução Para a conclusão do curso Preste atenção Muitas pessoas perguntam Fábio Qual é a carta de habilitação Que eu preciso para fazer o curso Não precisa de carta de habilitação Para fazer o curso Você pode concluir a sua formação Sem ter carta de condução Fábio Quais são as chances De eu entrar no mercado de trabalho Sem ter carta de condução Reais São boas Porém Algumas empresas Vão exigir Que você tenha Carta de condução No mínimo B de bola Por exemplo Aqui em Portugal Algumas empresas Vão exigir Que você tenha C Que é a que autoriza Você a conduzir As carrinhas Os caminhões Para quê? Para quando não tiver Um trabalho Com a giratória Com a bobcat Seja lá o que for Você vai fazer O trabalho de polivalente Trabalhando com caminhão E por aí vai e fora Mas eu não vou entrar Em detalhe nisso Porque isso não é O que eu preciso falar agora Só estou deixando claro Você pode fazer A sua formação Sem ter carta de condução Tá? Você vai precisar De acesso à internet Para poder assistir Todo o conteúdo Original Único De mais De 24 horas Ok? Você vai precisar De acesso à internet E ter o endereço fixo Para o envio Da sua certificação Impressa Caso desejo Como assim? Quando você concluir A sua formação Você vai receber O seu certificado E o seu cartão Digital Eletrônico No caso No formato PDF Você quer receber O seu certificado Impresso O seu cartão Do manobrador Impresso Nós vamos enviar Para você Daqui Direto De Portugal Tá bem? E o conteúdo Original Ele está Na língua portuguesa Então é necessário Que você tenha Conhecimento básico Da língua portuguesa Já estamos traduzindo Para o inglês E também Para o espanhol Tá? Agora Por que fazer a formação No Cefop? Vamos lá Gente Eu falei para você Se você realmente Quer fazer a formação Você precisa assistir Esse vídeo Porque esse vídeo Aqui É o que você vai encontrar No nosso WhatsApp No nosso YouTube No nosso Facebook No nosso Instagram Todas as pessoas Que pretendem fazer a formação Tem que passar por esse funil Tem que passar por esse filtro Para poder obter as informações Porque quando chega lá na frente Você vai falar assim Ó Fábio Você fala bem pra caramba Mas cara Não quero fazer Ó Fábio Você fala muito E enrolou Eu não quero fazer Ou então Fábio Top Legal Bacana Eu quero fazer É você que vai decidir Mas Todas as informações Estão sendo repassadas Cefop Mais de 10 anos no mercado Única Escola Com unidade fixa No Brasil Cabo Verde E em Portugal Preço Qualidade Transparência Procedência Milhares de alunos Formados Em diversos países Reconhecimento Pela Aperfor Gente Aperfor É a Associação Portuguesa Das Entidades Formadoras Você está fazendo Uma formação No Cefomp Internacional Que emite Uma certificação Internacional Que vai dar bagagem Para você Que vai fazer Com que o seu currículo Você tenha Uma formação Internacional Como manobrador Operador De máquinas Pesadas Reconhecida Pela Associação Portuguesa Das Entidades Formadoras E também Obviamente No Brasil Ele é reconhecido Pelo Ministério Do Trabalho E do Emprego Para que você Possa trabalhar Dentro das normas Regulamentadoras Do Brasil Conforme nós Conforme nós Nós havíamos dito As nossas aulas Teóricas Elas são Online E também Presencial Todo o conteúdo É exclusivo E original Todo o conteúdo É de excelência Com riqueza De detalhes Os nossos formandos Eles são profissionais Qualificados Registrados Com experiência Em diversos tipos De equipamento A certificação É emitida Por uma entidade Formadora Internacional Com base operacional Em três continentes É o único O Cefamp É o único Do Brasil Que emite O Cescado Internacional E o Cescado E cartão São reconhecidos Tanto no Brasil Também como Na União Europeia Tá E você Chegando em Portugal Se é o que você Deseja Num futuro próximo Terá o seu nome Incluído No sistema Passaporte Qualifica Que vai conter Todos os seus Registros Da formação Assistida No caso Da formação Feita Pelo Cefamp Treinamentos Tá E obviamente Se você desejar Fazer a formação Prática Você vai encontrar Prática De diversos Equipamentos Retroescavadeira Para carregadeira Escavadeira hidráulica Mini carregadeira Empilhadeira Caminhão guindalto Que no Brasil Nós chamamos também De munk E aqui nós chamamos Gruas sobre rodas Manipulador Multifunções Gruas sobre rodas Gruas sobre esteiras Gruas fixas Você vai aprender Muita coisa Caso você deseja Fazer a sua formação Prática Nos equipamentos Ok Avançando Gente Vamos lá As leis e obrigações Vamos lá Se você está no Brasil Essa formação Ela está de acordo Com a portaria 3214 De 1978 E das normas Regulamentadoras E em Portugal De acordo com o decreto Lei 50 De 2005 Eu não vou entrar em detalhes Para que nós não venhamos Perder tempo Porque eu preciso Passar para você Tudo o que você precisa saber Para que você possa escolher O CFOP Para ser a sua entidade Formadora Para te qualificar Para que você possa ser inserido No mercado de trabalho Ou não Então estou deixando bem claro aqui Todas as informações De forma clara E direta E aqui gente O que você vai aprender no CFOP Vamos lá Vamos ganhar tempo Que eu só tenho mais 4 minutinhos 4 minutinhos Me dê mais 4 minutos Para poder finalizar isso aqui Para você poder então Decidir Se vai fazer a formação conosco Ou se você vai fazer a formação Em outros parceiros amigos Mini carregadeira Para carregadeira Mini giratória Giratória de grande porte Manipulador Rolos compactadores Tratores de esteira de pneus Moto niveladora Mini retroescavadora Retroescavadora Todos esses equipamentos Que eu acabei de mostrar agora São dos MMTs Máquinas que movimentam terras Agora esses equipamentos aqui São os MCPs Máquinas que movimentam cargas ou pessoas Empilhadeira Transpaleteira Empilhadeira hardstack Caminhão grua O guingaste sobre rodas Certo? Plataformas elevatórias E também a grua Então são duas formações Uma é MMT E a outra é MCP E aqui obviamente Você vai aprender sobre o EPI Equipamento de proteção individual Você vai aprender sobre placas de sinalização Você vai aprender sobre simbologia Você vai aprender a utilização dos sinais de mãos Você vai aprender a fazer um checklist no equipamento Meu Isso aqui você vai aprender de verdade Como tem que ser Para você chegar em uma empresa E fazer o teste E passar Tá? Vai aprender a subir de forma correta e segura nos equipamentos A fazer a utilização do cinto de segurança Você vai aprender se pode ou não transportar pessoas nos equipamentos Quais são os tipos de equipamentos que permite Como transportar o equipamento de forma correta e segura Como transportar uma escavadeira hidráulica Como subir, como descer Aqui você já está vendo os nossos alunos fazendo a sua formação prática Na mini carregadeira, na escavadeira, na empilhadeira, no manipulador Aqui nós já estamos aqui com outros amigos que fizeram a formação E obtiveram a sua certificação E é isso, tá? Se você quiser obter mais informações Nós vamos liberar para você um aulão grátis O que é esse aulão grátis? Você assistiu todo esse conteúdo e falou assim Fábio, top, legal, bacana Eu quero fazer a formação com vocês Mas manda uma aula grátis para mim Eu vou enviar uma aula grátis para você E você vai ter acesso ao conteúdo exclusivo do aluno Obviamente, eu vou enviar uma parte para você Para que você possa aprender Só para avançar aqui rapidinho Você vai saber tudo sobre a retroescavadeira Do modelo da Europa, do modelo do Brasil Você vai saber sobre o seu sistema de patolamento Você vai aprender sobre a mini retroescavadora JCB-1CX Você vai aprender os comandos da mini carregadora Da New Holland, da Case, da Caterpillar O painel de instrumentos, tá? Tudo isso aqui você vai aprender A identificar os itens de uma pá carregadeira A fazer o checklist operacional de um equipamento Verificando uma escavadeira hidráulica de pneus Uma escavadeira hidráulica de esteira Conhecendo a estruturação externa do equipamento giratória De grande, médio, pequeno, porte Tudo, 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 tudo isso Você vai aprender nessa formação que você está adquirindo Através do Cefomp Internacional Única escola que ministra uma formação Com emissão de certificado internacional do Brasil Os itens que você vai aprender do manipulador multifunções Os implementos, tudo, tudo, tudo que você precisa saber E aqui, o seu certificado O seu certificado internacional Você vai receber um certificado emitido por uma entidade formadora Associada à PFO Associação Portuguesa das Entidades Formadoras E o seu certificado vai vir com o selo original do Cefomp Treinamentos E com o cartão em PVC Com a sua fotografia e todos os seus dados Mostrando que você concluiu a sua formação internacional No Cefomp Treinamentos Bom, gente, dado essas informações Nós podemos garantir que realmente você vai aprender Se você realmente quer fazer uma formação com qualidade Escuta o que eu estou falando mais uma vez Uma formação com qualidade Procedência, proficiência E com conteúdo original Com riquezas de detalhe Você vai encontrar aqui no Cefomp Treinamentos Nós podemos dizer para você Que se o seu destino é ser um operador de máquinas pesadas O Cefomp, ele é o seu caminho E mais uma vez, gente Eu estou aqui, na minha hora de almoço Gravando esse vídeo Exatamente para fazer o quê? Mostrar o caminho O que é o Cefomp? O Cefomp é apenas uma ponte Que vai fazer com que você chegue a outro lugar O Cefomp, nada mais, nada menos É uma ponte que vai te conectar ao seu destino Se o seu destino é ser um operador de máquinas pesadas O Cefomp é o seu caminho E desde 2011 Nós estamos nesse caminho Inserindo pessoas como operador E manobrador de máquinas em obras O Cefomp é a única escola internacional do Brasil Com emissão de certificação internacional Então, meus amigos Tudo que eu posso dizer é isso Acredito que já deu o meu tempo Agradeço a você por estar aqui conosco E agora, se realmente você quer fechar a formação conosco É o nosso WhatsApp É o nosso representante de vendas É só você entrar em contato com uma dessas pessoas associadas E você vai fazer o quê? Acessar o link Vai fazer o pagamento E vai fazer a sua formação Como tem que ser Eu fico por aqui Meus agradecimentos Um abraço E te espero na formação Tchau, tchau, gente Um abraço Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau